Fiat Cronos 2023. O Cronos é um carro derivado do Fiat Ago, lançado em 21 de fevereiro de 2018. Seus principais concorrentes são Volkswagen Virtus, o Hyundai HB20S e o Ford K+. Estreou disponível com motores 1.3 Firefly e 1.8 E-Torque, com todas as versões acoplados a uma transmissão manual de 5 velocidades, e o motor 1.8 acoplado a um automático de 6 velocidades. Em 2020, o Cronos foi o último carro da Fiat com transmissão automática. Mas com a saída da Magneti Marelli, então subsidiária da FCA, a versão com motor 1.3 flex com câmbio GSR foi descontinuada. Cronos foi anunciado oficialmente em abril de 2016 pelo CEO da Fiat Chrysler Automobiles, Sérgio Marchione, no qual apresentou um plano de investimento para investir na fábrica da FCA em Córdoba, Argentina, 500 milhões de dólares, com capacidade total de produção de 100 mil veículos. Desenvolvido pelo Centro de P&FCA Brasil, o carro é apenas para o mercado sul-americano e não foi exportado para a Europa, onde a Fiat produz seu sedã maior, o tipo. O Cronos tem 4.364 metros de comprimento, entre eixos de 2.521 metros e porta-malas de 525 litros. O interior é da estrutura do Argo com o sistema multimídia Uconnect Touch 7. Principais mudanças para 2023 do novo modelo. Menos opções esportivas, mas ainda nuances esportivas. A marca pode ter percebido que este não é um modelo com essa pegada. Mas para os fãs, o que já está na rua também está em seus corações. Essas estratégias precisam ser mais precisas. Os avanços tecnológicos são destacados a cada ano. Quem ficar terá que tomar medidas drásticas. A Fiat sempre faz movimentos calculados. Não é à toa que ele é um dos líderes de vendas há tanto tempo. A grade do Cronos 2023 mantém o mesmo formato do modelo 2022 junto com os mesmos elementos internos. Essa mudança se deve a duas barras horizontais que percorrem toda a peça, separadas apenas pelo emblema da Fiat. A bandeira italiana será reposicionada na parte inferior do grid. As alterações são feitas por quadros de grade mais finos. No Cronos 2023 1.3 Precision CVT, as barras são cromadas, enquanto nas demais versões o acabamento é preto. De resto, a frente do sedã parece idêntica à da linha 2022. Por outro lado, novas rodas de calota fazem parte da mudança. As mudanças feitas no carro estão relacionadas às rodas, que ganham um novo design. Na traseira, há um decalque em forma de falvo de mel ao lado dos refletores do para-choque. Na traseira, um decalque em falvo de mel foi aplicado entre os refletores do para-choque. O Fiat Cronos 2023 também deve ganhar um pacote esportivo com asas e rodas pretas. Além disso, a montadora provavelmente oferecerá um pacote S-Design aos proprietários das versões mais caras do carro. Por dentro, assim como o Argo 2023, o sedã contará com volante pulso. Versões Já a versão do Fiat Cronos 2023 deve ser comercializada nas versões 1.0 e 1.0 Drive, ambas com câmbio manual. A diferença entre as duas versões é que estabilidade e controle de tração estão presentes apenas na versão 1.0 Drive. A versão 1.0 deve conter apenas os itens de segurança mais importantes. Haverá também outras três versões com o motor 1.3 Firefly. Os modelos em questão serão chamados de 1.3, 1.3 Drive e 1.3 Precision, os dois últimos com transmissões do tipo CVT. Todas as três versões poderão receber o kit S-Design, algo que aconteceu com a linha Argo. A versão 1.3 mais básica do Cronos 2023 não terá controle de tração e estabilidade. Os itens de série só deverão estar presentes no 1.3 Drive em diante. Comentando agora o motor. O motor 1.0 Firefly entrega até 98 cavalos a 6.000 rotações por minuto e 13,2 kg frost a metro de torque a 5.250 rotações por minuto a gasolina. Se o motor for movido a etanol, poderá desenvolver 108 cavalos a 6.250 rotações por minuto e 13,7 kg frost a metro de torque a 4.000 rotações por minuto. O motor pode ser acoplado a uma transmissão manual de 5 marchas ou a uma transmissão automática do tipo CVT que simula até 7 marchas virtuais. Motor. O Cronos 2023 redesenhado contará com motor 1.0 Firefly com 71 cavalos a 6.000 rotações por minuto e 10 kg frost a metro de torque a gasolina a 3.250 rotações por minuto. Com etanol, a potência é de 75 cavalos a 6.000 rotações por minuto, 2 cavalos perdidos, e o torque é de 10,7 kg frost a metro a 3.250 rotações por minuto. A transmissão continua sendo manual de 5 marchas. Outra opção de motor é 1.3 Firefly com 98 cavalos e 98 cavalos a 6.000 rotações por minuto e 13,2 kg frost a metro de torque a gasolina a 4.250 rotações por minuto. Com etanol, a potência fica disponível de 108 a 6.250 rotações por minuto e o torque é de 13,7 kg frost a metro a 4.000 rotações por minuto. O motor pode ser acoplado a uma transmissão manual de 5 marchas e a um automático CVT que simula 7 marchas virtuais. Com esta configuração de motores, o modelo deve ter um consumo considerado adequado para a categoria. Ou seja, o modelo possui boa autonomia e um bom motor. Há baixos consumos previstos para o modelo. Versão 1.3 8,5 km litro com etanol e 12,4 km litro com gasolina. Ficha técnica do Cronos 2023 Motor 1.3, 4 cilindros, linha. Potência 109 cavalos. Rotação máxima do motor 6.500 rotações por minuto. Torque 80,2 kg frost a metro. Distância livre do solo 158 milímetros. Capacidade do bagageiro, 525 litros. Câmbio, 5 marchas, manual. Tipo de direção, elétrica. Tração, dianteira. Velocidade máxima, 183 km. Combustível, álcool gasolina. Capacidade do tanque, 48 litros. O preço estimado para o Fiat Cronos 2023 é de 72.990 reais em versões mais básicas e simples. Olá não se esqueça de inscrever-se nesse canal é só apertar o botãozinho aqui embaixo. Obrigado por assistir até o próximo carro.